Fala aí pessoal, beleza? Aqui que tá falando é o Wolfs Pessoal, e hoje vamos meter um louco aqui com o Franklin, fechou? O bichão tá aqui ó, meteu ruim com ele agora, ó a cara dele Tudo bem, tampo Vai, cone Bicho tá seco, tá grosso É mesmo, é? Um meteu ruim na cidade Todo mundo morreu, acabou É! Acertei A polícia tá tudo lá, mano Corre negada! Entra aí, entra aí, entra aí Vou morrer, vou me furar, sai daí Vou me furar Ele tem uma batida ali Vai lá pra nós Vai furar nós Filha da mãe Por que tanta violência, rapaz? Ai meu ovo Vem pro soco então Vem pro soco Ai, negócio Dá um olhe aqui Fumar cigarro Ai, cone Fugiu Pessoal, vamos roubar esse jipão aqui, ó Vamos roubar esse jipão aqui, ó Ladrão 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 Bora, caralho Você quer ver essa porra, velho? Bora, culpado Tchau Que demais! Ai, que delícia! Que desgraça, misericórdia, meu Deus! Sou homem, puta! Só vim, parceiro, só vim. Ai, come! Nossa, querido! Oi, pera, pera, pera! Tá boa, mano! Levanta, levanta, puta! Levanta, levanta! Ah, mano! Enchemos o zóio dele de tiro, enchemos o rabão dele de tiro, mas, porém, o Satanás ajuda esses demônios, né? Pelo jeito, não acertou nenhum, porque ele não caiu, conseguiu embrenhar no meio mato, correu dentro da água, o polícia pulou na água atrás dele aí, mas o lazarento se enfiou num buraco lá, não conseguiu... Separa, separa! Oi, oi, separa! O que é isso? Qualquer que deu aí? Parou! Qualquer! Qualquer! Tem que ir bem? E aí, abrôzinho? Tem, bocadinho, be policy? Tem que ter trabalho? Não, cara! Nossa! Tá roule, não! Tem que ter trabalho pra gente brincar um pouco, né? É, dá um problema político dele, tá? Pessoal, estou ficando por aqui, beleza? Até o próximo vídeo, obrigado por ter ficado comigo aí, e compartilha, se inscreve no canal aí, compartilha o sininho, fechou? E compartilha o sininho, compartilha o canal, e deixa o seu like aí, ativa o sininho, fechou? Se inscreve no canal, beleza? E eu vou ficando por aqui, falou? E vídeo de GTA zoeira, de game zoeira, que eu vou pegar algum jogo e vou zoar, é toda segunda, quarta e sexta, fechou? Todos os vídeos de zoeira, segunda, quarta e sexta, beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço do Wolfs, até o próximo vídeo, falou, fui! E aí 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 Você parece burro! Ei, mas é burro!